Vamos, esta pra liga! advocating. Alegre, olha! Vamos ao final do vídeo, não! Lá, meus caras, bem, meus bem! Deixa eu ver quem é! Aqui estamos aqui! É o ano que está aqui! Abre, a minha velha dança! Lá, minha velha, o dia da sua mão, tá aqui, nós! Rosa! Lá, minha velha, a minha velha, a minha velha, a minha velha! Lá, minha velha, a minha velha, a minha velha, a minha velha! A primeira passagem dele, na primeira número 4, é que eu não estou atento porque ele é o carotomo no segundo. A segunda passagem dele, na primeira passagem do Pedro, na primeira passagem do Rio de Janeiro, na primeira passagem do Rio de Janeiro, na terceira passagem do Rio de Janeiro. E o Matamonel, passando ali, é para fora. 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 Deixa a premisa. A gente tem a nossa família. A gente tem o lado da primeira. Eu tinha ouvido. Tem a raiz. E a raiz. A nossa família é uma grande. A ta é que eu disse aí. Para ser emocionante. E a gente tem que levar. A gente tem a conferida. A gente tem que voltar. E a gente tem a conferida. E uma das respostas. A gente tem o amor na vida. O Centro do Boeco não se retorra lá. Ata mais normal na cena de TV. Já acabou porque o recorte atalho tem de abrir. Tem de abrir com o Jonas da Vitora de A. Irmão. Abre, irmão. É bom. Aí os recorte atalhos se tiveram problemas fazendo um belo trabalho aqui. A gente tem a vida de um top 3. Porque o Guarquias do Dildo, o Pinto, é o nosso grupo. O Certo ali é o Certo de Manoel. O Certo é o Certo de Manoel. O Certo é o Certo de Manoel. O Certo de Manoel vem para abrir mais uma volta. É a Certo de Manoel. A Nação Naval vem trazendo o banco. A gente vai trazendo uns 5 mililitros. Acelerando o Certo de Manoel. Pegaram o trânsito de ativar. Vai ali. O Certo de Manoel. O Certo de Manoel. A gente vai trazendo uns 5 mililitros. E a gente vai trazendo umendenzinho aqui. A gente vai trazendo um banco que vai cairzinho aqui. E eu tenho um banco que fez aArena do Certo de Manoel. O Certo de Manoel. A gente vai trazendo marido com a 포도etra, O Certo de Manoel. A gente vaiем nada. A gente ama mais um banco. A gente ama para ele banho. Essa filme, aasmita Fechera da França. É uma foto amarela. O Certo de Manoel. Outro piloto que está abrindo Ele está abrindo as redes Está abrindo Ele está abrindo Olha o tanto aqui O botão lá, Carlos Está abrindo a sensação Para passar o pão Vamos lá 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 A recuperação No bota do jogador E o Thiago Rinha É uma categoria nacional pro Na minha força de sangue O Thiago Rinha vai te falar com o meu irmão A Categoria Marceão 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 A Categoria Marceão